Digam o presidente que nasci nos anos 80 Em morte lenta no mundo da dor de uma guerra sangrenta Por conseguinte, criado por essa arte que não alimenta Mas quanta massa se inventa gasta na construção frásica Em projetos que não pagam uma cesta básica A gente tenta a luta contra a gripagem da barra vermelha Criando sons mas sem condições para sair da velha Estratificados, analfabetos, iletrados e formados Mas convergidos num só ponto de desempregados Nem santos se mantêm intactos quando a vida é um açoito Saem quatro na madrugada, só voltam dois na noite Dois vases capilares acabados do chão do asfalto É o preço alto, a pagar pela falta de comida no prato O sonho não é ter cinco estrelas, é sobreviver ao assalto É um fato que a vida é foda e poucos aguentam impacto São batidas como essas que me deixam firme e intacto Rebeldia intravenosa injetada como suposto Pela podridão social que deixa um gênio mal disposto Que não travam as reflexões de Afonso Coelho Que repelem o vazio do jovem de fronte ao espelho Que perde tempo com os filtros do Instagram e Snap E do Drap que julga asfixiar o mundo boom bap Quanto aos outros jovens arredores ditos promissores Aspirantes a futuros bajuladores Com análises nubladas que ameaçam uma nova chuva De crítica da gente, não se prostra, não se curva Que se foda quem dá azo, a música da farsa Que aos ouvidos do Jack Sala e os demais não passa Cultuamos com livros e deixamos que o tempo nos crie Um pensamento radiante para que o sol não esfrie És a diferença que submete à bosta e à revela O sonho de vencer a miséria contra o sonho de ser estrela Diga ao presidente que aos jovens só resta convites Que fazem ponto de futebol ao álcool e ao não ter rites A meta é esperar que alguém passe e garanta o dia Os MCs restam versos para fazer poesia Que alimentam o espírito, mas não enchem o organismo Pois, verdade se diga, não se vive do liricismo Chamem isso a mora como isola, doses de altruísmo Que equivale de algum modo a um tipo de patriotismo Não há nada que se cante, assim dizem os tolos Mas a verdade, alguns MCs ficaram sem miolos Como intelecto, muito moche e tantos outros Mas o underground vivo, nem que todos acabem mortos Sayog, Revline, dissem um aviso, segure o vosso nigga No meu barco ninguém transcende, foda-se até que eu diga Fiquem longe da minha escrita, isso é matéria corrosiva Dolomando a evolução, não brinquem com a minha saliva Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.